Chefe, caiu, é o bagulho Cheirando o ativo, eu nunca não tô virgulado Em vez de um subabando, eu sou o carro e parado Meu larroque, puxando na risca, os que desacreditou, cadê? Faz um passo, o barco segue em frente, mano é dia em dia Mas a vida é louca, então vai soltar de passados Lembrou descrebrado, o que passei pra viver é só faz Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo Quantos vão falar que é de verdade pra te perfeitar Nós que sustentar na raça, humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão, porque na linha não fala Nós que sustentar na raça, humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão, porque na linha não fala Vou lá com este bordado, carro novo, nós é tarde O bolso tá lotado, só as gata na minha sala Vem pro camarim curtir sua noite de graça Feliz no pescoço, 10 de novo e na jogada Feliz prepara uma piscina, eu dessa blogueirinha A minha mão do meu corpo, todo iluminado todo dia O inventário rolando, que estou me incomodando Eu entrei na cena, sua revelação do ano Nós que sustentar na raça, humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não fala Nós que sustentar na raça, humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não fala Cheirando what you want, show no meu pano, tô virgulado E vejo um subabão do ovo pra virgulado E o que? Puxando na risca, a luz que desacreditou, cadê? Faz um passo, passo, sai de frente, não é direito Então faz a ligação, arraste essa mina todinha Amigo, prima lá chegou, cê tá com a tropa do inglês Vários perfumes na mares, chamados, cor de novinha Nós que manda na descrita, cê quer dita essas festinhas Cheirando what you want, show no meu pano, tô virgulado E vejo um subabão do ovo pra virgulado Cheirando what you want, show no meu pano, tô virgulado E vejo um subabão do ovo pra virgulado E vejo um subabão do ovo pra virgulado